Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal de Ondo Timão. Então, se você tá chegando agora, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, vamos pra cima! E vai, Corinthians! Eu sei que você acordou feliz hoje, eu sei que você tá feliz com essa classificação, com essa vitória por 3x1 em cima do Juventude, com todas as dificuldades, contra a arbitragem, tudo o que vem acontecendo no nosso ano, o Corinthians vai lá e classifica. Vencemos, no tempo normal, né? Surpreendendo aí, até o torcedor, até o torcedor, na reta final, praticamente no último lance do jogo, conseguimos o terceiro gol. Vamos falar muito desse jogo, temos outras novidades, a apresentação do Memphis hoje também, a coletiva de imprensa e muito mais. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima, pode rodar a vinheta, e vai, Corinthians! Salve o Corinthians! Bom, família, já quero apresentar pra vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Pra você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem, tá? Tem um telefone aqui no banner, tem o link na descrição, que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil. Você entra lá, manda uma mensagem, fala, ó, quero antecipar o valor do meu FGTS, vim pelo canal John do Timão, que você vai concorrer a uma camisa do nosso Coringão, tá? O pessoal da Mais Ágil vai fazer aí alguns sorteios e quem fizer a antecipação do FGTS já vai estar concorrendo, tá? Então aproveitem, né? Você que tem o valor guardado aí do FGTS, tá precisando, antecipa, já concorre também a uma camisa do Coringão, vamos pra cima e vai, Corinthians! Ontem tivemos o jogo da volta da Copa do Brasil. Algumas situações específicas pra esse jogo, por exemplo, tínhamos alguns desfalques, Cacá e Matheusinho suspensos, o Héctor Hernandes voltando de lesão, Félix Torres e José Martínez tinham jogado pela data FIFA, além do Carrilho e o Memphis, né, que não haviam sido inscritos ainda. O Carrilho já foi inscrito, a partir de agora tá liberado. O Memphis não pode jogar a Copa do Brasil ainda, a não ser que o Corinthians consiga uma decisão junto à CBF. Caso contrário, ele não pode jogar a Copa do Brasil. Enfim, entramos num esquema com dois zagueiros, André Ramalho e Gustavo Henrique, era o que tinha pro jogo, três atacantes, fomos pra cima. E aí, temos alguns pontos importantes desse jogo. O primeiro deles é o árbitro, o Sr. Wagner, do Nascimento Magalhães. Um cara que já tem um histórico contra o Corinthians, né, de lances polêmicos e sempre contra o Corinthians. A gente lembra a final da Copa do Brasil 2018, um pênalti que ele deu pro América Mineiro também, cometido, cometido pelo Piton, na teoria. E outras situações, né, bem escalado pra ser o árbitro de ontem. Ele tentou, de todas as formas, atrapalhar o jogo, tentou, de alguma forma, prejudicar o Corinthians, mas nem ele conseguiu. Ontem, tava tudo escrito pro Corinthians, nem ele conseguiu. Enfim, jogo difícil, né, a gente sabia da dificuldade. Um gol de diferença, o Corinthians abre o placar com o Romero. A gente falou bastante também sobre lances específicos no pós-jogo ontem, né, pra quem quiser uma live mais extensa, tá aí no canal também, à disposição de todos. Corinthians abre o placar, uma boa jogada pelo lado direito, o trio de ataque funcionou, Yuri, Thales, achou o Romero, fez o gol. Na sequência, o Corinthians acitou num gol, né, um gol polêmico. Vou até pedir pro editor colocar na tela aí. O jogador Lucas Barbosa sola, entra solando a bola. E a bola já está na mão do Hugo Souza. Olha a foto aí. Não tem discussão. Não tem, ah, mas, não tem. A bola já está nas mãos do Hugo Souza. Ele entra solando, né, primeiro que ele entra por cima na bola solando. a sola dele, depois que passa, pega na perna do Hugo. Então, ele faz a falta, que entra acionando, e depois a perna dele passa e pega no Hugo. Então, a falta também. Mas, é um erro coletivo, inclusive do Bidu, tá? O Bidu, que está protegendo a bola, não pode deixar o Lucas Barbosa chegar. Enfim. Foi anulado depois de muito tempo no VAR, né, ele viu 30 ângulos diferentes. Ficou, 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 tentou de todo jeito dar o gol. Não conseguiu. Anulou. Dez minutos depois, a gente tem um escanteio, que o senhor Zé Marcos, faz uma falta no Fagner, que não é marcada. Faz uma falta em cima do Hugo Souza, e o árbitro dá o gol para o Juventude. O Hugo Souza, primeiro ponto, ele erra, tá? Assim como o Bidu no primeiro gol, nesse segundo agora, ele erra. Porque ele sobe para encaixar a bola, a bola passa, né, da mão dele, vem no peito dele, no rosto. Só que, se não tem o Zé Marcos ali fazendo a falta, ele pegaria a bola. Não seria gol. Porque quem faz com que a bola vá para o gol é o Zé Marcos, que tromba no Hugo. E foi falta do Zé Marcos. Em cima do Fagner, e falta em cima do Hugo. Mas o Wagner, do Nascimento Magalhães, que já havia anulado um gol do Juventude, olhou, 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 falou, gol. E aí eu até comentei na live ontem, se o primeiro lance, né, que foi o lance da Solara do Lucas Barbosa, não tivesse existido. Vamos supor que o Bidu acertou, protegeu, o Hugo encaixou a bola, saiu jogando, seguiu o lance. Não existiu aquele gol. Né, não existiu o gol, não existiu a anulação. Se o primeiro gol do Juventude tivesse sido esse aqui do escanteio, o Wagner ia lá e ia anular. Ele não ia nem pensar. Mas como ele já tinha acabado de anular um gol do Juventude, ele ficou com medo de anular o segundo gol dos caras e deu o gol. Prejudicando, obviamente, o Corinthians. Prejudicando o Corinthians. Em cima disso, o Augusto Melo entrou em contato hoje com a CBF, tá, pra solicitar que o Wagner, do Nascimento Magalhães, não apite mais os jogos do Corinthians, tá, ele é um pedido aí direto ao presidente Edinaldo Rodrigues, né, o presidente da CBF, e a gente aguarda aí uma decisão concreta sobre essa situação. Não pode, né, cara, não pode um cara desse apitar jogos do Corinthians por todo o histórico e toda vez ele confirma esse histórico, né. Toda vez ele confirma esse histórico. mas situações de arbitragem à parte, a gente vai pro intervalo 1x1, né, porque o Yuri também perde um gol dentro da pequena área praticamente, a gente volta pro segundo tempo. Aí cria 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances. Chute do Coronado, chute do Garro, chance com o Yuri novamente. O Charles finalizou umas 4 vezes. Né, eu vou até pedir pro editor colocar aí na tela as estatísticas. 26 chutes do Corinthians, 13 no gol, 70% de posse de bola. Um amasso do Corinthians. Literalmente, o Corinthians amassou a equipe do Juventude. Pressionou, criou chances, né, criou chances e foi merecedor dessa classificação. A gente chega no 2x1 num chute do Garro de fora da área, né, um chute venenoso, o goleiro acaba se confundindo, a bola vai na trave e o Zé Marcos que protagonizou o segundo gol, né, que fez as duas faltas, acaba fazendo gol contra. Beleza. 2x1. Então, até ali, estava indo para os pênaltis. Para os pênaltis. Até que chega praticamente no, na reta final ali, né, nos últimos minutos. O Corinthians tem um escanteio, o Garro cruza, o André Ramalho cabeceia, o Zagero tira quase que em cima da linha, né, eu acho que ele faria o gol. Aí no rebote, o outro Zagero tira, outro escanteio. No outro escanteio, quem vai cobrar do outro lado é o Coronado, faz o cruzamento de novo o André Ramalho, de novo sozinho no segundo pau, aí ele testa para o fundo do gol, cara, quase que um chute, um chute, que faz o gol, explode a arena de emoção, né, cara, que situação, que momento, que momento que a gente viveu ontem, que alegria, que tudo, né, que tudo. E merecido para o torcedor corintiano, para esse time, né, que vem se reerguendo, se reestruturando, muito merecido, cara, muito merecido, fiquei muito feliz mesmo com tudo. Tivemos aí a apresentação do Memphis, né, antes da partida, do Carrilho também, tivemos a situação do Jair Ventura, que fez a dancinha lá no jogo de ida, né, nos gols, e aí o Emiliano devolveu, os jogadores devolveram também essa dancinha, faz parte do jogo, agora você aceita, né, senhor Jair Ventura, e seguimos, tá, seguimos, parabéns a toda a equipe, é, queria ressaltar aqui a entrada de dois jogadores no jogo, na verdade três, tá, Coronado entrou jogando muito, Léo Maná entrou jogando muito, e o Breno Bidon também, tá, os três entraram muito bem na equipe do Corinthians. Ontem na live, a gente comentou sobre a saída do Thales Magno, né, eu não tiraria o Thales Magno, Ramon foi e tirou, e aí o Ramon comentou na coletiva de imprensa, que o Thales está jogando meio que no sacrifício, que ele ainda, ainda está sentindo muitas dores no ombro dele, tá, então por isso que o Thales foi substituído. Então, agora faz um pouco de sentido, né, então beleza, questão física, e eu quero saber qual foi a reação de vocês, né, com o gol do André Ramalho aí no último lance, no último minuto, para a classificação do Corinthians, garantindo a premiação de nove milhões e meio de reais, tá, importante isso, o CBF vai depositar aí nove milhões e meio de reais para o Corinthians, lembrando, né, que isso é muito importante, porque hoje no Brasil, né, nessa última semana, surgiram aí diversos fiscais financeiros da situação do Corinthians, todo mundo agora quer saber de onde vem o dinheiro do Corinthians, como que vai pagar o Memphis, isso e aquilo, tá aí, classificamos ontem nove milhões na conta do Corinthians, para o pessoal aí que está fiscalizando, tá aí, tá explicadinho para vocês, tá, bom, tivemos a coletiva de imprensa, né, da nossa dupla aí, Ramon e Emiliano Dias, né, eles elogiaram muito a torcida do Corinthians, sobre a atmosfera que tivemos ontem, né, eles já haviam elogiado também no jogo contra o Flamengo, isso é muito bom, o Corinthians voltar a vencer na arena, dois jogos seguidos aí na arena, dois jogos com vitória, jogos difíceis, né, contra o Flamengo, que a gente precisava vencer, contra o Juventude, que tinha o 2x1, né, precisávamos da vitória também, a gente consegue reverter o placar, não levamos nem para os pênaltis, né, e conseguimos essa classificação, o gol da classificação do Corinthians, parece que foi do André Ramalho ontem, mas na verdade, foi do Gustavo Henrique no jogo da ida, foi do Gustavo Henrique no jogo da ida, que nos colocou aí nessa semifinal, tá, foi o gol que colocou o Corinthians de novo no mata-mata, que nos deu essa oportunidade aí de classificação, tá, é, seguindo com as atualizações, né, algumas novidades importantes, hoje, na verdade, pelo horário aqui, já até começou, né, a coletiva de imprensa, é, do Memphis Depay, né, Memphis Depay, ele vai ser, começou, né, agora 11h30, lá na Neoquímica Arena, para a imprensa agora, vai responder as perguntas e tudo mais, a gente pode até trazer, no fim da tarde, né, ou amanhã, eu vou, vou acompanhar, né, como vai ser essa tarde aí, a gente pode trazer um vídeo só sobre a coletiva dele, alguma coisa nesse sentido, tá, se vocês quiserem o vídeo às 18h, comentem aqui embaixo, né, nos comentários, que o John vai dar uma olhada, tá, uma situação que me chamou a atenção, inclusive parabéns ao pessoal do meu timão, foi o seguinte, o Corinthians, quando soltou a nota oficial, divulgando a contratação do Memphis, colocou que ele teria um contrato com o nosso clube, até o dia 31 de dezembro de 2026, ou seja, fim do ano agora, 2024, e mais dois anos de contrato, dois anos e meio, mais ou menos, depois, quando sai o nome dele no BID, sai toda a documentação e tal, o contrato dele é só até o dia 31 de julho de 2026, e não 31 de dezembro, tá, e aí o Corinthians disse que houve um equívoco no processamento da data divulgada, tá, então o contrato real é até o meio do ano de 2026, e não o fim do ano, tá, nesse momento, não implica em muita coisa, nesse momento, mas, quando chegar perto, a gente vai lembrar disso, isso faz diferença, por quê? O contrato dele estando ali, é, no fim da temporada europeia, que é o meio do ano, faz sentido para o atleta, para o Corinthians não faz, é como se a gente tivesse, um jogador do nível do Memphis, chega no meio do ano, no meio da temporada, o cara sai, isso é prejudicial, já tem que pensar nisso, tá, mas enfim, a gente segue aí, acompanhando essas atualizações, e ontem, tá, tivemos mais um presidente de clube, falando sobre o Corinthians, né, já tivemos a Leila, tivemos outros nomes aí, agora o senhor Fábio Mota, presidente do Vitória, falou o seguinte, irresponsabilidade de contratar o Memphis, que eu não tenho coragem de fazer, acho isso um absurdo, esses gestores têm que ser responsabilizados, o cara vem, gasta, larga a bomba aí, para o próximo presidente, o Corinthians deve 2 bilhões, vai fazer mais uma série de dívidas, a gente já explicou aqui um monte de vez, né, o Corinthians vai pagar aí 20, 25% do salário do Memphis, o resto é o patrocinador, simples, agora muito me espanta o senhor Fábio Mota, presidente do Vitória, que fez a excelente contratação do Luan Guilherme, ex-Corinthians, Luan do Corinthians, lembra o Luan? Que só enrolou a gente aqui, só ganhou dinheiro, quem contratou? O Vitória, o Vitória, e aí agora ele vira especialista das finanças do Corinthians, eu falei aqui no começo do vídeo, aparece um monte de especialista, cara, tem tanta coisa para você se preocupar, tanta coisa, sua última contratação foi o Gustavo Mosquito, simples, esse que é o problema, enquanto o Vitória está contratando o Gustavo Mosquito, o Corinthians contratou o Memphis, sabe por que você não tem coragem de fazer isso? Porque o Memphis não iria para o Vitória, é essa a questão, ele coloca aqui, como se fosse uma escolha, sabe, como se fosse uma escolha do Fábio Mota, ah, não, eu escolhi não contratar o Memphis, pô, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, tá, então, é só para trazer aqui para o torcedor, né, mais um exemplo, mais um exemplo, de pessoa que não tem nada a ver com o Corinthians, não tem nada a ver com a situação, mas quer dar a opinião, e falar com uma propriedade que nem existe, que nem existe, ah, eu não tenho coragem de fazer isso, óbvio, óbvio que você não tem, tá, enquanto isso, o Memphis está aqui no Corinthians, está muito feliz, né, sentiu aí um pouco da energia da Neokímica Arena, foi apresentado ontem, conheceu o CT, leu a cartilha da torcida, cara, ele viveu o Corinthians ontem, vai viver um pouquinho mais de Corinthians hoje, e por isso que eu acho que ele não vai para o jogo de sábado contra o Botafogo, tá, por isso eu acho que ele não vai para o jogo de sábado, acredito que só no meio da semana que vem, já no jogo contra o Fortaleza, né, da Sul-Americana, aí depois, primeiro jogo dele em casa contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão, tá, acredito que seja essa aí a programação do Memphis, a gente vai acompanhando, tamo junto família, um abraço do John, e vai Corinthians!